ROLLER ESPIRIT GAPS, 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 GAPS Aggressive, V-Line, eu vou representar Sou roller, sou doente, quero ver quem vai falar Explicar, ou pode crer, do meu esporte Sou roller pra caralho, ish Até a morte vou falar de um esporte que é bem discriminado Por surfskatistas e viciados Mas nunca criticando os manos que diz que entende Nem os manos que fala mal, depois se arrepende Mas roller é assim, vivendo de repente Se pá, nem se viu, um corrimão na sua frente Aí que eu quero ver, o bicho vai pegar Ou desce o corrimão, ou vai se arrebentar Tá vendo, nossa vida não é tão fácil assim Passo patinando, você sempre ri de mim Mas aí que eu quero ver o estritão acompanhar Descendo o corrimão, de telhado eu vou pular Surf manda aéreo, skate manda clipe Roller tá mandando, é double back flip Pra você que do movimento, eu sei que entende Sou roller atitudes, não repito duas vezes Compatiz no pé, vou sempre representar Gosto de skatistas, mas não venha me tirar Eu tô aqui na minha, você fique na sua Treta entre skate e roller, não se iluda Pra que copiar, América do Norte Andamos nas mesmas pistas, é quase o mesmo esporte Então, pra que, três que mina Também desce o corrimão, vem aqui me acompanhar Mas sou o que sou, só se for de top show Cair no chão, eu tô ligado também arde Não tô nem aí, eu tô mandando um card grade Não deixo escapar, escorrego no banco e nos assentos Se tiver uma rampinha, eu tô mandando um novecentos Aqui só tem sinteiro, não tem Zé Mané Aleup, McTwist, Flats, Picolé que é Não vejo os invejosos, aqui não vejo nada Quando estou andando, a cabeça é a levada Quando caiu no chão, eu nem ligo que cê riu O importante é que nessa borda eu tô entrando em true spin Gap de telhados ardes, muitos varados Mas o importante é roller, tô todos representados Porque a rima é forte, quase sempre eu não falho Saindo dessa rima, escorregando no atalho Sempre diferente, por dentro da sua mente Não basta ser roller, tem que ser inteligente Roller doente, equipe formos, vai presente Vocês que estão vendo tudo isso aí Aproveita, porque é o seguinte Dessa vida não se leva a nada É só a vida que se leva Woohoo! Let's get it back! Hold up Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti